Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairon Rosa e hoje trago pra vocês mais um vídeo review aqui no canal e trazendo pra vocês mais uma figura Star Wars Black Series número 16 Flametropper do episódio 7 O Despertar da Força. Antes de começarmos este vídeo peço a vocês que deixe seu like, compartilha e se inscreva no meu canal. Beleza? Então bora pro vídeo, vamos dar uma olhada na caixa da figura. Bom galera, eu comprei essa figura pelo Mercado Livre já, vou mandar o link aqui na descrição do vídeo onde eu comprei, ok galera? Caso queira comprar também, ok galera? Em cima já tem um Star Wars Black Series. Aqui na lateral de baixo temos a ilustração do personagem, o nome dele, Fist Orden Flametropper. Na lateral temos também o nome dele em vermelho e grande também, aqui de fundo. Aqui na lateral da caixa temos toda a parte vermelha e o número 16 da coleção. E aqui atrás, outra imagem do personagem e algumas informações sobre ele. Ok galera? Então, hora de usar o estilete para deslacrar a figura e tirá-lo da caixa. Ok galera? Vou deixar aqui de fundo a caixa. Aí galera, tá aí os equipamentos que vem na figura. Sendo essa aqui como o que guarda o gás para quando ele usar na arma para atirar fogo e incendiar os locais. Ok galera? A mochila aqui dele que coloca nas costas. A arminha dele que acompanha. Ela é de borracha, tá galera? É de borracha, ok. Muito da hora. Ok. E aquela mochila dele, vocês percebem que tem um buraquinho aqui que é certo para encaixar justamente aqui. Depois eu encaixo, ok galera? Agora vou tirar a figura da caixa. Beleza. Agora tá aí a figura fora da caixa. Ok galera? O Flametrooper. Eu tive que comprar essa figura pelo Mercado Livre. Aqui na minha cidade também tem, só que... Tá um pouco mais alto o valor dele. Tá um 169. Desse aqui eu consegui por um preço mais barato. Ok galera? Aqui em atrás temos um buraquinho que é certo para encaixar a mochila dele. Ok. Já vou encaixar já aqui. Deixa eu ver se encaixa o certo. Beleza. Encaixado. Ok. Dei a mangueira e encaixa na arma. Depois eu mostro. Vou primeiro mostrar com mais detalhes a figura. Aqui onde encontra a máscara dele. Que é essa armadura, pelo que eu vi, é a prova de fogo no filme. Ok galera? Muito legal essa figura. É o segundo soldado que eu tenho. O primeiro que eu consegui é o FN-2187. Que eu fiz o review aqui no canal. Vou deixar o tag aí em cima na descrição do vídeo. Também. Para que vocês querem assistir também. Beleza galera? Vamos falar das articulações agora. A articulação na cabeça vai para cima. Para baixo. Vai para os lados. O braço abre assim. Ok. Vai 360. Tem articulação no tronco aqui. Não sei se tem na cintura. Se tiver está muito duro. Mas pelo menos tem no tronco aqui. Tem na mãozinha dele. Ok. Que vai para cima e para baixo. E rotaciona. Nessa mão dele também tem. Também tem a rotação. Tem o cotovelo. Está meio durinho aqui o cotovelo. Ok galera? Tem a rotação no cotovelo também. A perna vai para frente e para trás. Abre assim. Tem a rotação aqui na coxa dele. Tem o joelho duplo. Ok. E tem o pezinho dele que articula também. Ok galera? Então. Essas são as articulações do. Da figura. Ok. Agora sim. Eu vou colocar. A mochila dele. Ele é a arma. Você pode encaixar já na mão dele. Ok. Já. Dá para deixar aqui. E aí. Ops. Caiu aqui. Colocar de novo. Nas costas dele. E o caninho. Colocar aqui. Justamente. Aqui na base da arma. Ok. E fica aí. O trooper que. A arma dele é incendiária. Que ele usa para incendiar os locais aí. Ok galera? Daí. Antes de. Dar uma nota nessa figura aqui. Eu vou deixar ele. E algumas poses. Ok galera? Mais um. Antes eu vou falar um pouco mais. Essa figura. Ok? Já faz tempo que eu queria ter essa figura. E está aí. Em mãos. Eu pretendo ter outros troopers. Aqui na coleção. E também. Quando eu tiver. Eu farei o review dos outros também. Beleza galera? Ah. E eu estava me esquecendo também. Que eu. Junto com esse trooper. Eu recebi também. O Han Solo Black Series. Farei o review dele. Essa semana também. Ok galera? Então. Por enquanto. É. Esse aqui. Beleza galera? Então. Bora. Colocar algumas poses aí. Da figura. Antes de. Falar as considerações finais. Ok galera? Galera. Bom galera. Essa figura aqui. É muito legal galera. Gostei mais. Dessa figura aí. Muito da hora galera. Recomendo vocês adquirirem essa figura. Para quem. Coleciona Star Wars. Quer. Adquirir as. Versões do Stormtrooper. Tá aí. Essa figura. Recomendo bastante. Para quem. Coleciona aí. Ok galera? A nota que eu dou para ele. Eu dou nota 9,6. Por que? Bom galera. Dou nota 9,6. Por causa. Dessa articulação aqui. Do cotovelo aí. Ok? Que. Devido a armadura dele. Não é muito. Não dá para fazer muito. Não. Mas. Fica aí uma nota boa. 9,6. Ok galera? Então. É isso aí galera. Esse foi o review de hoje. Do Stormtrooper. Da Black Series. Número 16. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Compartilha. E se inscreva no meu canal. Para fortalecer. E não se esqueçam de adivar o sininho. De notificações de novos vídeos. Ok galera? Então é isso. Fico por aqui. Um forte abraço para vocês. Até a próxima galera. Tchau.